Olá pessoal, meu nome é Daniela, atualmente sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Lógica e Metafísica do UFRJ. Eu trabalho especificamente com os chamados argumentos da indispensabilidade a favor do realismo matemático, que na verdade é um tema de interseção entre Filosofia da Matemática e Metafísica. E o objetivo central desse nosso mini curso introdutório de Filosofia da Matemática é mapear e explorar um pouco de alguns dos principais problemas filosóficos que compõem essa área da Filosofia. Então nos centraremos mais especificamente na Ontologia da Matemática e na Epistemologia da Matemática, o que significa lidar especificamente com os seguintes dois problemas. Problema Ontológico, que consiste em perguntar com que tipo de entidades está a matemática comprometida. Isso é, o problema de saber em virtude do que proposições matemáticas das mais triviais a menos triviais são verdadeiras, se são verdadeiras de todo em todo no sentido metafisicamente robusto. E o problema epistêmico ou epistemológico de saber como é possível que nós, agentes cognitivos localizados no espaço e no tempo, podemos obter conhecimento de entidades matemáticas abstratas, caso essas entidades realmente existam. E aqui veremos que este é um problema que é, na verdade, usado como uma forma de levantar uma objeção aparentemente promissora ao platonismo matemático. E veremos, portanto, quais são as formas alternativas de postura filosófica que permitem dissolver essa objeção. Nomeadamente, veremos um pouco como funciona o platonismo da plenitude. Um dos principais argumentos a favor do platonismo matemático, na verdade, o argumento mais forte, mais plausível a favor do platonismo matemático, é o argumento da indispensabilidade que recorre à enorme aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas para tentar mostrar que devemos aceitar objetos matemáticos abstratos na nossa ontologia. Então, a aplicabilidade da matemática em ciências empíricas como física, biologia, por exemplo, e nas próximas aulas veremos com algum detalhe alguns casos dessa aplicabilidade quando começarmos a discutir os chamados argumentos da indispensabilidade, mais especificamente. Então, a aplicabilidade da matemática nas ciências empíricas levanta essa pergunta, isto é, levanta a questão de saber se podemos explicar a enorme aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas sem postular a existência de objetos matemáticos abstratos. Então, a pergunta é essa, podemos explicar a enorme aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas sem postular a existência de objetos matemáticos abstratos? Os proponentes do realismo matemático ou platonismo matemático defendem que não, que temos de postular a existência de objetos matemáticos abstratos para explicar a aplicabilidade que a matemática tem dentro das ciências empíricas. Essa é a ideia central dos argumentos da indispensabilidade. Ok, temos aqui uma disputa clássica entre defensores do platonismo e do analismo matemático. A ideia central dos filósofos que defendem alguma forma de platonismo matemático com base no argumento da indispensabilidade é a ideia de que o uso da matemática em algumas teorias científicas, mais especificamente em algumas explicações científicas, obriga-nos a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos. E a ideia central dos filósofos que defendem alguma forma de nominalismo matemático, por outro lado, é a ideia de que não estamos obrigados a aceitar a existência de objetos matemáticos abstratos na nossa ontologia, dado que podemos ou eliminar completamente a quantificação sobre esse tipo de entidade, essa é a ideia central dos proponentes do nominalismo no caminho árduo, ou podemos acomodar a indispensabilidade na matemática nas ciências empíricas, isto é, podemos aceitar que a quantificação sobre objetos matemáticos abstratos não é dispensável, de modo a não nos comprometer com a existência de objetos matemáticos. É isso que propõe os filósofos defensores do chamado nominalismo do caminho fácil. A ideia dessa forma de nominalismo é a ideia de que a gente pode aceitar a indispensabilidade da matemática nas nossas explicações ou descrições científicas, porém isso não implica que tenhamos de aceitar que o papel que elas desempenham é um papel ontologicamente comprometedor. Essas duas formas de nominalismo matemático, tanto o nominalismo do caminho fácil como o nominalismo do caminho árduo, a exceção do nominalismo deflucionista do Eisony, como a gente vai ver, que é uma forma de nominalismo do caminho fácil mas não é ficcionalismo, essas duas formas de nominalismo matemático são na verdade versões do ficcionalismo matemático, cuja ideia central é a ideia de que não temos boas razões para acreditar na existência de verdades matemáticas matemáticas ontologicamente robustas, dado que não temos boas razões para acreditar na existência de objetos matemáticos. Então a ideia do ficcionalismo matemático basicamente é a ideia de que as verdades matemáticas podem ser entendidas como verdades ficcionais, não como verdades literais. Então, desse ponto de vista, exatamente isso, se as afirmações matemáticas são verdadeiras em algum sentido, é apenas, se elas são verdadeiras em algum sentido, é apenas um sentido ficcional, ou seja, um sentido metafisicamente mais brando, menos comprometedor. E temos também, por último, o nominalismo deflacionista, que é igualmente uma forma de nominalismo caminho fácil, como eu já disse, e a ideia central dessa forma de nominalismo é a ideia de que não precisamos nem rejeitar a indispensabilidade da matemática nas ciências empíricas, que é o que fazem os defensores do nominalismo do caminho árduo, nem acomodá-la do modo como fazem os defensores do nominalismo do caminho fácil. Isso é, rejeitando a ideia de que o papel que a matemática desempenha dentro das explicações científicas é um papel genuinamente de matemática. Então o nominalismo deflacionista é um meio tempo entre essas duas formas de ficcionalismo. Aqui temos alguns filósofos contemporâneos defensores do platonismo. O Balaguer, por exemplo, nessa excelente introdução ao debate entre platonismo e anti-platonismo na filosofia da matemática, apresenta uma defesa bastante para esse caso chamado platonismo matemático da plenitude, que veremos mais adiante como funciona exatamente e quais são os problemas que essa forma de platonismo consegue dissolver. Lin-Nable, nesse paper de 2016, propõe aquilo a que podemos chamar platonismo matemático dos valores semânticos, que é na verdade uma versão enfraquecida do platonismo tradicional e foi proposta com o objetivo central de responder especificamente às objeções epistêmicas colocadas ao platonismo tradicional. A tese central dessa proposta é a tese de que aquilo através do qual formamos as nossas crenças matemáticas são fatos semânticos e não matemáticos, ou seja, são fatos empíricos, pelo menos não são fatos abstratos. E é por isso que conseguimos explicar sem grandes problemas como conhecimento matemático é possível. Relativamente às formas de nominalismo matemático, Arthur Field é, sem dúvida alguma, um dos grandes defensores dessa postura. Nessa obra, Science Without Numbers, ele desenvolve de uma maneira bastante complexa e elaborada o nominalismo, chamado nominalismo caminho árduo. Fundamentalmente, ele parafraseia todo o vocabulário matemático que aparece na Lei Newtoniana de Gravitação Universal, na tentativa de mostrar que grande parte da quantificação sobre objetos matemáticos presentes nas nossas melhores teorias científicas pode ser eliminada sem grandes problemas. E se tal projeto fosse bem sucedido, isso de fato mostraria que estaríamos a postular a existência de objetos matemáticos abstratos sem necessidade caso acreditássemos na existência desses objetos com base no suposto fato de que eles aparecem no domínio quantificacional das nossas teorias científicas mais bem sucedidas. Aqui temos o nominalismo matemático desenvolvido pela filósofa britânica Mary Lang. Nessa obra de 2010, intitulada Mathematics and Reality, ela elabora uma belíssima defesa do ficcionalismo matemático, do caminho fácil. O projeto central do livro dela é desenvolver a tese segundo a qual existe uma analogia bastante significativa entre afirmações matemáticas e afirmações da ficção. Nomeadamente, ambas conseguem descrever verdadeiramente algum aspecto da realidade física sem que precisemos acreditar que elas são literalmente verdadeiras. Por exemplo, podemos usar uma afirmação retirada da obra Édipo Rei para descrever o complexo de Édipo que uma determinada pessoa tem e isso não nos obriga a acreditar na existência real das personagens dessa obra. Isso é, usamos um objeto ficcional para nos ajudar a descrever um objeto real. E a ideia da Mary Lang é que a mesma coisa acontece com as afirmações matemáticas. Isso é, objetos matemáticos são objetos ficcionais que nos auxiliam ao descrever fatos empíricos. É esse o papel da matemática na teorização científica do ponto de vista dela. E aqui temos o nominalismo deflacionista do Weizen, que ele elabora mais detalhadamente nessa obra de 2004. E a ideia central dessa forma de nominalismo é a ideia de que o critério ontológico pressuposto no argumento da indispensabilidade deve ser abandonado. O critério coeniano. O Weizen propõe, então, outro critério ontológico segundo o qual uma entidade deve ser considerada como ontologicamente robusta, isto é, como realmente existente, quando ela é ou completamente observável, como árvores, pessoas, etc., ou quando ela é inobservável, isto é, não é diretamente observável, mas tem localização no espaço-temporal, por exemplo, quarks, buracos negros, são entidades que não são diretamente observáveis, mas eles são entidades empíricas, são entidades com localização no espaço e no tempo. Ou, portanto, a ideia do Weizen é que quando é que uma entidade existe? Ou quando ela é completamente observável ou quando ela é inobservável, mas conseguimos explicar por que razão ela não é completamente observável. Ou seja, basicamente, o Weizen procura formar um critério ontológico que nos permite classificar como entidades realmente existentes todas as entidades que entram no domínio quantificacional das nossas melhores teores científicas, menos as entidades matemáticas, dado que elas não são nem completamente observáveis nem inobserváveis, com uma desculpa acerca do por que elas não são completamente observáveis. Ok, aqui temos então um pequeno mapeamento de todas essas posturas perante esse debate ontológico e epistêmico estudados em Filosofia da Matemática. O problema central que se levanta em Ontologia da Matemática é o problema de saber se objetos matemáticos abstratos existem. E aqui os dois grandes grupos de teorias que respondem a esse problema é o nominalismo e o platonismo matemático. No nominalismo matemático temos, como já vimos, o ficcionalismo do caminho fácil, o ficcionalismo do caminho árduo e o nominalismo deflacionista. No platonismo, por outro lado, temos o platonismo tradicional, o platonismo da plenitude, que a gente vai explorar um pouco, e o platonismo dos valores semânticos. Os defensores do platonismo matemático respondem positivamente às duas perguntas, isto é, eles respondem positivamente tanto à questão ontológica de saber se objetos matemáticos existem, quanto à questão epistêmica de saber se podemos obter conhecimento acerca desses objetos. Evidentemente, cada uma dessas formas de platonismo responde de um modo diferente à pergunta epistêmica. E a gente vai ver especificamente como os defensores do platonismo da plenitude respondem a essa pergunta epistêmica. E é isso que a gente vai ver agora. Ok, começando então por especificar o que é o platonismo matemático tradicional. O platonismo matemático pode ser entendido como uma conjunção das seguintes quatro teses. Há objetos matemáticos, tais objetos são abstratos, tais objetos existem necessariamente, independentemente de quaisquer agentes cognitivos capazes de os conceber, ou seja, existem independentemente de quaisquer crenças ou teorizações humanas, e as verdades da matemática são acerca desses objetos. O platonismo matemático tradicional recebeu uma série de objeções, a maior parte delas oriundas do trabalho de Odena Seraph, nesse paper de 65 que ele elabora as chamadas objeções metafísicas, cuja ideia central é a ideia de que, para uma dada teoria matemática que seja composta por afirmações que contenham termos singulares, existem sempre mais de um modelo que satisfaz essa teoria, cada um desses modelos postulam objetos diferentes, isto é, a ideia desse tipo de objeção é a ideia de que as teorias matemáticas são sempre multiplicamente modeladas, e isso levanta um problema para a tese de que termos matemáticos, singulares, como numerais, são termos singulares, são de fato termos singulares. Porque se termos matemáticos são termos singulares, eles deveriam, em princípio, referir apenas um objeto. Mas se existem vários modelos, como coloca essa objeção, com diferentes objetos que satisfazem igualmente bem uma dada teoria matemática, então não dispomos de nenhum critério que nos permita fixar a referência de um termo singular num só objeto. Ou seja, entidades matemáticas não são objetos, esse é o ponto do Penacerife nesse paper de 65, intitulado What Numbers Could Not Be. E a ideia central das objeções epistêmicas, por outro lado, que tiveram origem nesse paper de 73, é a ideia de que se aceitamos a tese platonista, segundo a qual objetos matemáticos são entidades abstratas, teremos dificuldades em explicar como nós, agentes cognitivos localizados no espaço no tempo, conseguimos obter conhecimento acerca dessas entidades abstratas. E a gente vai ver duas versões dessa objeção, a primeira menos plausível, desculpe, dados que se baseiam numa teoria causal do conhecimento bastante implausível, e a segunda mais plausível, que na verdade é uma versão que foi elaborada pelo Artfield, embora também essa segunda versão seja controversa. que se baseiam na teoria causal do conhecimento. Ok, então essa é a pergunta que se levanta, começando pelas objeções epistêmicas, essa é a pergunta que o Benacerife levanta nesse paper de 73. Como é possível que agentes cognitivos localizados no espaço no tempo, tenham conhecimento, ou seja, consigam formar crenças verdadeiras, justificadas, seja lá o que for que significa ter conhecimento, acerca de objetos que não estão localizados no espaço no tempo. Aqui temos então a primeira versão do argumento epistêmico contra o platonismo matemático tradicional. Primeira premissa, se as proposições da matemática fossem acerca de entidades abstratas, então não poderíamos conhecê-las. A segunda premissa, que o conhecimento de proposições matemáticas seja possível é algo incontroverso, logo as proposições da matemática não são acerca de entidades abstratas, ou seja, o platonismo matemático é falso. Essa forma de teoria causal, o que acontece? Voltando ao argumento, o que é controverso nesse argumento não é a segunda premissa. Evidentemente ninguém quereria negar que temos conhecimento matemático, ou seja, que conhecimento matemático é possível, que conhecimento matemático existe. A premissa mais controversa nesse argumento tem que ser, portanto, a premissa 1, e é exatamente isso que a gente vê. Essa premissa pressupõe a seguinte forma de teoria causal do conhecimento. Se S sabe diretamente que P, então há uma relação causal entre seja o que for que torna P verdadeira e a crença de S em P no sentido em que A causa B. Por exemplo, se eu sei que tenho um copo de água na mão, então é porque existe uma relação causal entre a minha crença de que tem um copo na minha mão e o estado de coisas em que o copo está na minha mão. Basicamente essa é a tese dessa teoria causal do conhecimento. Essa forma de teoria causal do conhecimento, evidentemente, isso pode parecer óbvio e eu acho que de fato é óbvio, é bastante controvérsia. Existem vários contra-exemplos a essa proposta, se considerarmos proposições conhecíveis a priori, por exemplo, como a proposição de que Maria nasceu no Brasil ou Maria não nasceu no Brasil. Não parece que tem existir uma relação causal entre os componentes que tornam essa proposição verdadeira, nomeadamente uma entidade física, uma pessoa, Maria, e a minha crença nessa proposição. Basta que eu entenda o que essa frase quer dizer para saber que ela é verdadeira. Eu não preciso conhecer os objetos acerca dos quais ela é. E a mesma coisa acontece com algum conhecimento inferencial, conhecimento acerca das fases do Big Bang, por exemplo. Não é plausível pensar que tenhamos de ter contato causal com aquilo que torna as proposições acerca dessas fases verdadeiras. Então, essa primeira versão do argumento de epistema contra o biologismo matemático é implausível por isso, porque se baseia numa teoria causal do conhecimento extremamente controversa. Temos, então, a reformulação desse argumento. Reformulação a qual, em princípio, não recorre essa forma implausível de teoria causal do conhecimento. Teríamos, então, um argumento com a seguinte estrutura. Primeira premissa. Os matemáticos são confiáveis no sentido em que para quase toda frase verdadeira é essa. Se os matemáticos aceitam essa, então essa é verdadeira. A segunda premissa tem de ser possível, pelo menos em princípio, explicar a confiabilidade da escrita em 1. Se o protagonismo matemático for verdadeiro, então, tal confiabilidade não pode mesmo em princípio ser explicada. Logo, o protagonismo matemático não é verdadeiro. Esse argumento não prespõe qualquer forma de teoria causal do conhecimento, no entanto, prespõe o seguinte princípio de confiabilidade epistêmica. Se esse sabe que P e P é uma propulsão matemática acerca de entidades abstratas, então o processo de formação de P não é confiável. Ou seja, a ideia desse pressuposto é desafiar os proponentes do protagonismo matemático a fornecer alguma explicação acerca do modo como qual formamos nossas crenças matemáticas, sendo o caso que tais crenças são acerca de coisas abstratas. Ok, temos aqui então a proposta do Balaguer com o Platonismo da Plenitude. Na verdade, o Platonismo da Plenitude consiste em nada mais do que acrescentar o princípio de Plenitude às quatro afirmações que compõem o Platonismo matemático tradicional. É isso que a gente vê aqui. Além das quatro afirmações anteriormente mencionadas, acrescentamos a tese de que todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem de fato e a gente já vai ver como é que isso permite dissolver a objeção epistêmica. Bom, como exatamente esse princípio da Plenitude permite-nos então responder ao desafio de determinar como é possível que nós, agentes cognitivos com localização do espaço temporal, podemos obter conhecimento acerca de entidades que estão fora do espaço-tempo. E a melhor forma de entender por que a razão Platonismo da Plenitude consegue fornecer uma epistemologia bastante razoável para matemática é pensar em termos de analogia. Imaginemos que todas as cidades brasileiras que logicamente poderiam existir existem. Isto é, existe uma cidade na qual 50% das pessoas têm mais de 60 anos, existe outra cidade na qual 34% das pessoas têm mais de 60 anos, existe outra na qual pelo menos uma pessoa atropelada todos os dias, enfim. Existem tantas cidades brasileiras quanto for logicamente possível imaginar. Se esse fosse o cenário atual, então bastaria eu imaginar ou conceber uma cidade para ter automaticamente uma crença verdadeira acerca de cidades brasileiras que realmente existem, certo? E a ideia do Balaguer é que esse cenário hipotético, na verdade, corresponde ao cenário real do modo como os objetos matemáticos existem. Ou seja, se aceitarmos que todos os objetos matemáticos que logicamente poderiam existir existem, isto é, se aceitarmos o princípio da plenitude, conseguimos explicar muito facilmente como agentes cognitivos localizados no espaço e no tempo conseguem conhecer objetos abstratos. Isso acontece basicamente porque o modo de existência desses objetos matemáticos abstratos é pleno. Daí o nome Platonismo da Plenitude. Então basicamente é isso, o Platonismo da Plenitude consegue formular uma saída bastante especificada para o problema do acesso epistêmico, dado que o princípio da plenitude garante que o processo de formação de crenças matemáticas é um processo confiável. Evidentemente, como qualquer proposta filosófica, essa proposta também enfrenta várias objeções. E na próxima aula veremos algumas delas, mais especificamente a objeção segundo a qual o princípio de plenitude não pode nem ser formalmente interpretado, nem formalmente interpretado. Essa foi uma objeção levantada pelo Greg Rastel no artigo de 2003, e é isso que a gente vai ver. Tchau.